Vendo-se, deslocando, tocando a bola, Zinho dava uma qualidade técnica aos lances mais importantes. Depois de alguns gols perdidos pelo time, Zinho estava contente com o seu primeiro tempo e gostou também da equipe. Acho que o nosso time foi superior, eu me portei bem dentro de campo, tanto no sentido de marcação como de ataque. Na força e vontade, acho que o nosso time tem condições aí de sair com a vitória. O seu toque de bola, o time parece que também está tocando um pouco mais rápido, mais bonito, com um pouco mais de classe. É, me movimento bastante, eu não fico parado na ponta. Eu e o Jean a gente reveza bastante, ora eu no meio, ora ele na ponta, para que a gente dificulte a marcação, já que o índio está me acompanhando bastante, mas mesmo assim a gente está conseguindo tocar. Veio o segundo tempo e o Palmeiras continuou melhor, Zinho comandando o toque de bola, até que o time conseguiu o seu gol, assim narrado por Luciano do Vale. Seria para quem, olha o seu jogo, gol! Gol! Alexandre Rosa. Alexandre Rosa abre o marcador para o Palmeiras no finalzinho do Clássico do Morumbi. Aos 38 minutos, quando faltam 7. O jogo já estava perto do final e o Santos não teve forças para reagir. Palmeiras 1 a 0, uma boa estreia de Zinho e uma boa vitória do Palmeiras.